Neste ano, a Festa do Peixe, um dos principais eventos da baixa temporada no Balneário Arroio do Silva, terá um sabor diferente. Entre as novidades do evento, no qual o público pode conferir pratos à base de peixe, terá um especialista em sushi, com sotaque paraguaio. Rodolfo Espínola, que mora no Balneário, promete tornar mais atraente o cardápio da 24ª edição do evento, que acontecerá entre 2 a 5 de julho. Este ano vai ser o primeiro ano que estou participando. Eu sou original de Paraguai, estou morando aqui no Arroio do Silva faz 30 anos. Eu sou professor de gastronomia e sou sushiman. A minha opção este ano para a Festa do Peixe vai ser apresentar uma gastronomia diferente de meus colegas. Sushi, sashimi, vou fazer uma pizza de tainha, desfiada, pastel de papa terra e outras delícias da gastronomia oriental. Outro que vai estar na Festa do Peixe deste ano é o vereador Elvio Zocchi, chefe formado em Milão, na Itália, onde morou. Ele revela que pretende apresentar um cardápio diferenciado também à base de peixe. Eu como no meu restaurante, eu uso mais o filé com acompanhamento de batatinha frita, polenta e aipim, que seja mais prático, mais simples e um preço mais viável também até para as crianças. Na última sexta-feira, o prefeito Evandro Scaini promoveu a primeira reunião com os participantes da Festa do Peixe e anunciou o principal show nacional do evento, que neste ano terá no palco o cantor Michel Teló. A apresentação ocorrerá no novo centro de eventos do município, que está sendo construído na praça principal de Arroio do Silva. No domingo, dia 5 de julho, às 17 horas, teremos a presença do show nacional do cantor Michel Teló, que por muitos anos esteve no grupo Tradição e agora faz uma carreira de sucesso, não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. E um fator ímpar, que esse show é gratuito. Então, o acesso de toda a população do Arroio, do Vale, do Araranguai, de toda Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que está nos acompanhando através da RTV ou das redes sociais, vai poder ter essa oportunidade de assistir um belo show, uma grande estrutura de palco, som e luz, gratuitamente na Festa do Peixe, na 24ª Festa do Peixe de Balneário Arroio do Silva. A Festa do Peixe é um dos mais tradicionais eventos da baixa temporada aqui no Balneário Arroio do Silva. Ela acontece antes mesmo da emancipação aqui do município. Neste ano, no mês de julho, a edição vai trazer muitas novidades, não só estruturais, como também na linha de shows. Alô, galera do Arroio do Silva, toda a região, aqui é Michel Teló, dia 5 de julho, está todo mundo convidado. A gente vai fazer uma festa, na Festa do Peixe, um super show. Beijo e até lá. É domingão, hein, turma? Valeu! A gente vai fazer uma festa, na Festa do Peixe, um super show.